Uma fruta, conhecida por todos nós, é a banana. Mas, você sabia que a banana relaxa os nervos, ajuda a emagrecer, reduz o colesterol, fortalece o sistema imune, mantém a pele saudável, combate o reumatismo, aumenta o metabolismo, previne o câncer e dá mais energia? Estas são algumas das inúmeras vantagens do consumo da banana. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Inshallah. O 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